Mãos nos boços Pobre rapaz, a camisola verde Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado Porque me assaltam turbos pensamentos Na minha frente estavam condenados Pobre rapaz, a camisola verde Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado Ouvindo-me que doce, altivo moço Indiferente à raiva do meu braço Ele ficou de camisola verde Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado Sou depois ali que se perderam Esse que só eu pudera ter salvado Ai, o rapaz da camisola verde Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado Ai, o rapaz da camisola verde Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado